Essa é pra todos os DJs, grafiteiros, b-boys, MCs, b-girls, os skatistas, a todos aqueles que respeitam e amam o hip-hop, é nóis, tamo junto, movimento hip-hop, a voz do povo é a voz de Deus, e a voz de Deus é a voz que não se cala, muito obrigado aí. Olha essa oportunidade, Deus abençoe, radiola, tamo junto até depois do final, salve João Marcelo, é isso mesmo. Rap nacional, só original, nascido na Jamaica e hoje é febre mundial, hip-hop, assim considerado, é um movimento revolucionário, preocupados com a situação que assola o país e destrói a nação, de modo algum incentivo à violência, onde jovens se encontram com frequência, movimento. Alternativo, representa para muitos incentivo, quem não conhece, tá por fora, não sabe o que é sofrer, caiu de paraquedas agora, esperança que nos uniu, graças a Deus não está no fuzil, rap é protesto, ritmo e poesia, é o desabafo da periferia. É sério, movimento hip-hop, o assunto é sério, não é modinha, nem quero, quero, cuidado com o sucesso, amigo é sério. Qual é o mistério, movimento hip-hop, o assunto é sério, não é modinha, nem quero, quero, cuidado com o sucesso, amigo é sério. Aí irmão, não se luta com o sucesso não, sucesso é você estar bem com a sua família, você estar bem de saúde, estar com seus amigos, respeitando os outros, para ser respeitado, tá ligado? Rap nacional e tal, som de periferia, favela, favela, favela. Obrigada.